Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola e hoje para mostrar uma das edições de produtos especiais, que é a edição Love. Tem muitas peças nessa coleção que vem com formato de coração e mesmo Love escrito em alguns calçados. São peças maravilhosas, como você vai acompanhar. As ferragens em formato de coração. Por exemplo, aqui a gente tem essa sapatilha, olha só, que é uma ferragem em formato de coração. E tem também esse mesmo desenho, esse mesmo formato, mas com cristais e com estampa xadrez, que é o Príncipe de Gales, que nós temos a versão dessa sapatilha aqui. Olha o luxo dessa ferragem, maravilhosa, o coração. Aí vermelho e preto, que fazem composição. E também nós temos o slip-on aqui no mesmo material, no xadrez. E aí também ele no pedicoque, que é essa estampa aqui, com a estampa um pouco maior, né? A mais fininha é a pedipulha, essa é a pedicoque. Aí tem o slip-on, tem a sapatilha, tem a bolsa pequena e também tem o mule. Aqui nós temos mais, ainda continuando nessa edição do Love. Olha, tem as mochilas, vermelho. Aí tem os corações, olha, em duas cores. De novo o detalhe de coração, aí tem essa sapatilha aqui com o Love escrito. Aí aqui nós temos o coração em formato de spike. E essas duas sapatilhas com o coração atrás, olha só, no preto e também no branco. Luxo, né? Olha essas bolsas aqui em matelacê. Agora, independente das edições limitadas, nós estamos aqui com todas as botas dessa coleção. Olha quanta coisa bonita, olha essa bota. Com esse detalhe como se fosse uma polaina virando, não dá um ar bonito, moderno, fashion. Aí aqui nós temos essas outras com o solado tratorado e aí ela trabalhada na frente. Três cores. As bolsas, bota de novo com o solado tratorado. Olha que coisa bonita. Olha essa peça aqui. Isso aqui, Chanel lançou uma coleção e agora está usando essas meias neon. Isso aqui é perfeito para dar um detalhe, né? Essa bota é super bonita. Aqui nós temos essa com detalhes da costura em branco. Olha, uma bota básica, o solado grosso. Essa aqui que é no estilo montaria. E aí ela veio com esse matelacê também atrás, que dá um efeito super bonito. Isso no cano alto, né? Aí olha essa aqui, com esse salto cone. Que peça bonita. Aqui nós temos mais botas. Olha esse salto, esse salto quadrado aqui. Eu acho ele simplesmente maravilhoso. Luxo, né? Aí aqui nós temos três cores dessa bota. Esse tom de verde apagado. Aí um camel e o preto. Olha esse salto. Olha que coisa bonita. Bárbaro, né? Olha essas outras botas. Salto grosso também. E aí esses detalhes cruzando, que dá um efeito super moderno. Versace lançou muita coisa nessa linha, né? Que parece cinto. E aqui nós temos essa outra, com esse detalhe no pelo, que você pode usar dessa maneira. Ou se você quiser, você esconde e ainda pode fechar ela. Olha. Bonito, né? Mas o legal dela é você usar ela virada. Olha que efeito bom. Bonito, né? Olha as bolsas. Olha essa bolsa. Que peça bonita. Lembra as bolsas da Belenciaga, né? Com esses detalhes assim no zíper. Aqui nós temos essas duas que são básicas, estruturadas. Olha só. E aqui nós temos mais duas também. Sempre tem duas, três cores da mesma peça. Olha que bolsa bonita. Luxo, né? Você viu quanta coisa bonita? Bom, podia passar horas aqui mostrando tudo o que você encontra de interessante e sofisticado. Isso aqui é só o início da coleção, mas a loja está repleta de calçados baixos, salto alto, a linha continuável, que é o verniz. E as botas que estão começando a chegar. Mas tem muita coisa bonita, perfeita para esse início de estação. Você vai ficar com mais algumas imagens. Passe por aqui, faça suas escolhas. E desfile com mais elegância, mais sofisticação, usando o Santa Lola. E desfile com mais elegância. 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 O que é isso?